A EFAESA IP resista estabelecimento a tosida nem nulo comete irregularidade. Diretor Operacional Autoridade e Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar, Instituto Público, A EFAESA IP, Viriato Paulo, confirma que a Rússia fulano de janeiro e fulano de outubro se resista estabelecimento a tosida nem nulo e a território nacional, mas comete irregularidade. Na sublinha, da União Departamento Assunto Jurídico, A EFAESA IP, ha o processo caso se ira de irregularidade na infração que se comete. Departamento de Operação, a Inspeção na Fiscalização, e está feito o processo depois de se submeter ao Departamento Assunto Jurídico. Agora, o Departamento Assunto Jurídico, a elaborada o processo, depois a Ré, a IFAESA IP, a Inspeção Geral, a Inspeção Geral, a decisão de IFAESA IP, para aplicar a CIMA. Onde está a operação econômica, a desobediência, que a cumprir a decisão de ser a NAB Magia, então o processo se vai ao Ministério Público. O professor Inselo, o trabalhador Salmi Mart, Celestina Gonçalves, está tendo, se a Ré, a parte, continua o esforço, ou se garante o produto, não é ser a fã, lá foi o impacto da saúde do consumidor. Eu controlo. Semana a semana, eu controlo, se a sanção de Ré, o prazo, mas a bicicleta, a expair, não é troca. A IFAESA IP, registra o estabelecimento, atos ida em lino, mas comete infração, fã, produto lipo prazo, atos ida rua, lá e a licença, lima nulo, ressem lima, fã, tabaco ilícito, rua nulo, ressem cia, fã, produto estragado, tolo, lá higiene rua, não falsificado, ida. Albito Alves, RTT ali.